Esta é a lógica por trás da nomenclatura das rodovias federais brasileiras. A nomenclatura é definida pela sigla BR, seguida por três algarismos. O primeiro algarismo indica a categoria da rodovia. As rodovias radiais partem da capital federal em direção aos extremos do país. O primeiro algarismo é o zero, e a numeração pode variar de 0,5 a 95, segundo a razão numérica 0,5 e no sentido horário. As longitudinais são as que cortam o país na direção norte-sul. O primeiro algarismo é o 1, e a numeração dos algarismos restantes vai de 0, no extremo leste do país, até 50, na capital Brasília, e de 50, a partir da capital, até 99, no extremo oeste, tudo em função da distância da rodovia ao meridiano da capital federal. As transversais cortam o país na direção leste-oeste. O primeiro algarismo é o 2, e a numeração varia de 0, no extremo norte do país, até 50, na capital federal, e de 50 a 99, no extremo sul, em função da distância da rodovia ao paralelo de Brasília. Além das radiais, longitudinais e transversais, também existem as diagonais e as de ligação. Acesse o site do DENIT para conhecer com detalhes como funcionam as nomenclaturas.